Que bom que você clicou aqui neste vídeo, Deus tem algo para falar ao seu coração, para ir trabalhando o nosso interior, ir nos moldando, permitindo que a gente se torne a sua imagem e semelhança no amor, na paz e na misericórdia. Quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário e vamos então acompanhar com muita atenção e com um coração aberto a Palavra de Deus. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 a 38. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso, Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estáis sempre atentos. Lembrai-vos de que, durante três anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse, há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois, prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, aflitos, sobretudo por lhes haver heredito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 67. Reinos da Terra, cantai ao Senhor. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestastes a partir de vosso tempo, que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da Terra, cantai ao Senhor. Reinos da Terra, celebrai o nosso Deus. Cantai-lhes salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Reinos da Terra, cantai ao Senhor. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, ei sua glória e sua grande majestade. Em seu templo, ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Reinos da Terra, cantai ao Senhor. E você gostou aqui deste vídeo? Se você curtiu, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, os seus pedidos de oração para rezarmos por você, pela sua família, por todas as suas intenções. Obrigado pela sua companhia neste vídeo. E que Deus abençoe muito a sua vida. Para se inscrever no canal, basta clicar no logo que aparece aqui na tela. E do outro lado, uma sugestão para você acompanhar um outro vídeo do canal. Deus abençoe e salve Maria Imaculada!